O caseiro de um sítio em Varginha foi morto. Um casal é suspeito do crime. Segundo o agricultor, dois lavradores passavam pela casa de Elton John Alcântara, de 41 anos, e estranharam que a vítima não tinha saído para trabalhar. Quando deparou com a casa que estava o chaminé apagado, não tinha nenhuma fumaça, e chamou, chamou, ele não respondeu, e a porta estava entreaberta. Pegou, entrou, viu que tinha sangue na sala. Aí acabou de entrar, viu ele morto no quarto. De acordo com a polícia, Elton foi esfaqueado várias vezes, executado a tiros. Nas buscas na casa da vítima, a polícia teria encontrado uma caixa de isopor debaixo da cama. No interior dela, várias munições de calibre 44. Ainda segundo a PM, três projéteis da mesma munição estavam ao lado do corpo. Nossa equipe acompanhou a polícia militar. Os suspeitos negaram as acusações e logo foram liberados. Seu Osmar ficou chocado com o crime. Porque o rapaz era, assim, íntimo da família. O rapaz era muito trabalhador, uma pessoa digna, entendeu? Então fica aquela sensação de impunidade, e a gente fica realmente chocado.